A senhora criou o bilhete único, aqui é o meu, eu uso, só que eu fui em duas casas lotéricas hoje para carregar, não consegui, estava sem sinal, a farmácia também, metrô é um absurdo, a fila é enorme, tanto eu como as pessoas que trabalham comigo tem dificuldade, o que a senhora espera fazer para otimizar isso? Olha, o bilhete único foi uma conquista muito difícil do povo de São Paulo, que acompanhou a batalha toda para a gente chegar no bilhete único, e ele tinha um funcionamento que era bastante vigiado pela prefeitura, nunca chegaria no descaso que está hoje, as pessoas estão me contando e me corrigem se eu estiver errada, e isso está acontecendo há tempo.